Eu conheci uma americana lá na vaquinha Boa porra, canal do chefe Ela falava comigo, eu não entendia Carretinha Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra chama em uma, voltei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Jorge Luiz Henrique Canal do chefe Oi, oi E aí, Lacanzinho Diretamente no boteco, Cidade das Luzes M.A. Reproduções Troca do maestro Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima e vinga Oi, 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 oi Que energia é essa, Cidade das Luzes E a chateada no seu paredão Pra reche a berereca, bota pra fuder Eu conheci uma americana lá na vaquinha Jada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra chama em uma, voltei pra dançar Ela dizia assim Só quem é flamenguista Ela aponta a mão O que é isso, papai? E aí, só quem tá feliz Joga a mão pra cima, grita Eu, 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 eu Carretinha pereca, bota pra nós, pra shot real Ao vivo, Natanzinho Bora teu parceiro, o canal do chefe, hein? Senhora quer sucesso, bebê? Atualizou Chegou a shot real, bebê? Tá ligado que é nóis, é pai? E aí, ó Olha, tô chegando o granão pra cuidar do seu coração Mas calma, vida, não chora, não Eu sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Ô, fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Boto de frente, boto de ladinho Só que a flamenguista joga a mão pra cima Oi, 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 oi É o Natanzinho do Raim, me tá ligado E aí, bebê? Olha, tô chegando o granão pra cuidar do seu coração Mas calma, vida, não chora, não Eu sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Fica em mim Fica em mim, senta em mim Boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Boto de frente, boto de ladinho Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Oi, 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 oi Vocês são fora Tamo junto até o Macecar Essa vai tocar de gol força no canal do chefe A noção da batida do tom, a xeraca do palco é quebra, não cê tô balançando De um lado do outro, o tom pra lá e da lá e pra sala na doze lá Senta pro neve papai, vai! Senta, 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 que que é isso Natanzinho? Senta, 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 parado! Senta, 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 vem! Fecha os olhos agora, vai movimentando, imagina a cena por cima me chupando Devolando devagar, tu vai sentando, tu vai sentando Senta pro papai! Senta, senta, vai Gustavo, caralho! Senta, 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 caralho! Senta, 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 senta! Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima e diga eu, eu! Que que é isso, cidade das luzes? Ao vivo é short real! E aí! E aí, oi, oi, oi! É noção da matina do toma, xeréca no pau vai quebrando o sintoma lançando E o nato do canto assado, assado pra lá, já andou desembalando Senta pro neve! E aí! Senta, vai, senta, 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 senta Senta, 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 senta Véio é o novo, novo é o velho Debolando devagar, tu vai sentando, tu vai sentando Senta, 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 senta Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro grita Oi, 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 maravilha, turma boa Carretinha Perereca, Jorge Luiz Inês, canal do Chefe Elas gostam da minha voz, o ouvido Vou te sentir o meu cheiro, suave, batido Elas gostam de sentar no peito Vou se envolver sem medo, vambora Diz que se apaixona do calcão Vai com calma, preta, depois do preto Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela falou assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a porta e roça em mim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima e faz um oi Oi, 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 oi Tamo junto, rapaziada Carretinha Perereca, canal do Chefe Tá com nóis E aí? O que diz que se apaixona do calcão Vai com calma, bebê Depois do preto, hein? Sabe que nós faz bem gostosinho E eu chamei ela pra roça e ela vai, meu filho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a luta e bota dançando Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu virou, me alopando dançando E roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu Me bota, me bota, me bota Só que a Flamenguixa joga a mão pra cima e eu Oi, 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 oi Ainda hoje tem shot com pimenta É verdade, de menor, lembrou meu microfone Canal do Chefe Quero ouvir geral, geral, cantando essa comigo Essa estourou lá no meu Instagram Bora, meu parceiro, canal do chefe Tá ligado demais É assim, oi E digo, ó, que nós senta jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito nós é que Devido os caminhos direito E desde que nasci pros coxinha Eu sou suspeito e que se puda Brota aqui, o bota a cara aqui E cês não aguentam tudo que eu vivi Imagina que eu vi Nós só viu o tipo de coisa Que só sabe que é daqui, caralho Os menor cresce revoltado O contra o Estado Essa estourou E seu sistema de safado Aperta Bora, carretinha, perereca Joga pra cima Vai Quarta de meiota Troca as notas pra casinha do mal Na zona leste é sempre nós que toca Eu tô no meu quintal Troca as notas pra casinha do mal Na zona leste é sempre nós que toca Eu tô no meu quintal, bebê Oferecimento Pra meu parceiro Jumentinho Vai, 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 vai Quem tá solteiro grita porra É a chance real vivo Canta pra mim E vem E vem Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Vem comigo E não Vai ter ninguém pra nós atrapalhar Eu tô solteiro e também tô tá Então chega logo pra gente se amar Quem tá feliz é muito amor Vem Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você A alta loucorinha Pra nós traz te enlouquecer Vem, 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 vem Oi, 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 oi Canal do chefe Tocando Jorge Real Jorge Luiz Inês Vem, 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 vem E aí E vem Vem jogando um gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Tu já falou que tu me quer também Vem, vem, vem Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você A alta loucorinha Pra te enlouquecer Calma, amor Vem Hoje a cama vai tremer Só eu e você Vai fazer Vai fazer A alta loucurinha Pra te enlouquecer Vem, vem É short real, Natalzinho Tratamento do Boteco Cidade da Luz Bora aí, tá louco? Chegando o sucesso da short real, papá Oi, 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 oi E aí Eu volei aqui um plano pra bebê colar comigo Open vai de putaria e zero compromisso Tudo no sigilo se apegar é proibido O que rolou nessa noite amanhã é esquecido Suas amigas até falaram que essa gata viciou O perfume de malandro toda noite que é amor Sua batada forte, catucada valendo Ela sabe que eu sou golpe, mas segue se envolvendo Só botada forte, catucada valendo Ela sabe que eu sou golpe, catucada valendo É só botada forte, catucada valendo Ela sabe que eu sou golpe, mas segue se envolvendo Mas segue, mas segue, mas segue se envolvendo Sabe que eu sou golpe, mas segue Só quem tá solteiro joga a mão pra cima aí Oi, 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 oi Essa vai passar no Jornal Nacional, tá ligado? Se não passar no Jornal Nacional, passa no programa do Siquinha Eu volei aqui um plano pra bebê colar comigo Open vai de putaria e zero compromisso Tudo no sigilo se apegar é proibido O que rolou em casa amanhã é esquecido Amiga até falaram que essa gata viciou Do perfume do Natanzinho toda noite que é amor Sua batada forte, catucada valendo Ela sabe que eu sou golpe, mas segue se envolvendo Sua batada forte, catucada valendo Ela sabe que eu sou golpe, mas segue se envolvendo Mas segue, mas... Ai sabe, segue se envolvendo Sabe que eu sou golpe, mas segue Bora Jumentinho Vai, 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 vai Toca no teu quarelhão Vai, vai, toca no teu quarelhão Vai, quer ver Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos loucos Olha a gente dessa cama de novo E aí? Vem O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Eu tô a gastar de mim Cê gosta da conquista Levanta a mão e canta aí pra mim Vem! Ah! Com sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui E aí? E aí? Vem, vem, vem O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Levanta a mão e canta aí Vem! 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 A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, Baldi, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei com narra e matava no auge, eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, Baldi Arritinha Perereca, para meu parceiro, canal do chefe Essa vai tocar no canal do chefe Eu já aborrei batom pela cidade, mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém que do nível Só acho amor incompatível E oi, Baldi, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei com narra e matava no auge, eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, Baldi Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei com narra e matava no auge, eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, Baldi Para canal do chefe Carretinha Perereca, para meu parceiro maestro Diretamente da cidade das luzes Chote Essa é boa demais Vai tocar no canal do chefe Canal Jorge Luiz Cinez Carretinha, tamo junto Antes de você talvez tivesse todos os motivos pra duvidar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Com os olhos igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria É nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra duvidar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Se tivesse que ter outra Duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Com os olhos igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria É nunca Tá preocupado com o que vão falar Quando alguém perguntar o motivo de a gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém apontou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa E de se ter traído E de se ter mentido De se ser um bote E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido E de se ser um bote Ou quer me convencer que alguém apontou uma arma na sua cabeça Vai beber Suí não Essa vai se olhar no canal do chefe De quem chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém apontou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa E de se ter traído E de se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído E de se ter mentido De se ser um bosta E já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí E que a culpa Joga pra cima Vai, vai Carretinha, perereca Bora pro meu parceiro maestro Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Falhando carência de vinho Não pediu sua opinião Com quem tá sofrendo É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga E aí? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga E é o quê? É a vendedora de prazer Baixa uma hora de silício Que você vai me entender Mas ela não, bebê Vai! A retinha, perereca A retinha, perereca Swing não, bebê Não vai ficar porra Em cama em cama Enxalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno Quero ouvir geral Mas ela não é rapariga E é o quê? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Então dá pra cima, vai Vai, não, só Suriga Presta Short real, não vai, bem Pra ficar na mente Vai tocar no paridão Vai, vai Sucesso! É só vai tocar no canal do chefe Canal Jorge Luiz Cinez Eu tô indo embora Amarra na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ai, te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha E aí? Tá sempre porque a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa O nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Vem! Mas eu sempre Pelado Pelado Mas eu sempre Volto Quando vejo eu já tô É no Do teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende Pelado 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 Canta comigo Já que a gente chegou no ponto No ponto final E você finge não sentir mais nada Vou aceitar sua decisão Vem! Só não venha me impedir Pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Canta comigo! Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te pedindo de verdade Aceita o meu pedido de amigo Vem! Não! Na minha frente, pelo amor de Deus Lá devagar que eu sou você voada Porque meu coração ainda é seu Não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra dar porrada Deixa eu te superar Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Lá devagar que eu sou você voada Porque meu coração ainda é seu Não, 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 não Não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra dar porrada Deixa eu te superar Canal do chefe Canal do chefe Canal Jorge Luiz C10 Carretinha Perereca Tamo junto Alguém no Cidade das Luzes E aí? Olha onde que a gente chegou É... Alguém no Cidade das Luzes Eu te amo Alguém no Cidade das Luzes Alguém no Cidade das Luzes Alguém no Cidade das Luzes Te amo Me apaixonar Me enlouqueci Nas paradas que ela fez A minha cabeça Virou de vez A minha cabeça Virou de vez Eu viciei Na sentada perversa Na sentura ignorante Na rebola do Nandela Eu viciei Na sentada perversa Na sentura ignorante Na rebola do Nandela Eu viciei Na sentada perversa Na sentura ignorante Eu sento a perversa, sento a perversa, sento a perversa Eu me apeguei, não sei o jeito de sentar Quem disse que malandro não pode se apaixonar Enlouqueci nas paradas que ela fez A minha cabeça virou de vez Quem disse que malandro não pode se apaixonar Enlouqueci nas paradas que ela fez A minha cabeça virou de vez A minha cabeça virou de vez Eu venciei A arbiaria é o pisco, vamos juntos Eu venciei Nas cidadã pé-pás, nasce tudo ignorante Na rebola dona dela Eu venciei Na cidadã pé-pás, nasce tudo ignorante Na rebola dona dela Cidadã pé-pás, cidadã pé-pás, cidadã pé-pás O que ela fez A abertura da minha cabeça virou de vez A abertura da minha cabeça virou de vez A abertura da minha cabeça virou de vez O que é isso?